Fala aí galera! Beleza! Beleza! Estamos aí! Estou trabalhando! Estou trabalhando! Vamos! Vamos que vamos! Nesse calor! Não consegui subir o vídeo lá que eu queria ter gravado com a bateria da câmera Putz, mó veneno! Tem um açougue ali Os caras rolam uma música ao vivo, tá ligado? Música ao vivo não, né? É um somzinho ficar rolando lá na frente do açougue Os jingos dançando na frente do bagulho eu cascaria pra caralho, mano! O radar não está aqui hoje! Tchau! 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 As mina do fitness. Então tá, né? Esquadilho do escamadão, ué? Agora não vê o semáforo, né, mano? O semáforo tá vermelho pra quem vai atravessar. Foda pra caralho isso, mano. Fica embaçando atrás do trator. Cê é louco! Vai tostar! Pula, pula da estrela! Nossa, mano! Tá no tamanho do cara dentro da Paraty. Só tá rebaixado assim, mano. Ah! Yeah, yeah! O trânsito para repentinamente. Ah, tiazinha também vou falar pro cê, né, mano? Quer morrer, tia? Oh, anda na velocidade da via, mano. Tá na velocidade da via. Um processo de proce. É isso aqui...? T bauen com oswinando. A gente consegue pegar tudo verde, né? A gente tem uma impressão. E é isso aí, galera. Finalizando o vídeo por aqui, os caras estão no veneno. Já está de 150 e causando. Os caras tentaram buscar e não conseguiram. Então é isso aí, molecada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.